Por volta das seis e meia da noite de ontem, um homem morreu após cair com um carro nesta vala situada no final da rua dos Ferroviários, no bairro Oficinas, em Tubarão. A vítima estava em um carro do modelo Prisma, de cor preta. João Batista Venâncio tinha 50 anos, foi socorrido e encaminhado ao hospital Nossa Senhora da Conceição, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Um vídeo da internet mostra o momento do resgate. Populares relatam que o local é perigoso e sem sinalização. De acordo com informações da Secretaria de Infraestrutura de Tubarão, já existe um projeto para fechamento da vala. Uma emenda parlamentar também está em negociação. A expectativa é que em breve seja aberta uma licitação para começar a obra.